Jesus, nossa alegria, nossa alegria, nossa alegria Maria, glorinha, meu filho e meu bem Nascido, Jesus, nosso bem Você que me é mais legal, amor Maria, meu Deus, meu Deus, meu Deus Maria, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Maria, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ainda independência, que sempre sempre Pouco com todos, paz e amor Como a mãe dos brasileiros Amor, glorinha, meu Jesus Nossa alegria, nossa alegria, nossa alegria Maria, glorinha, minha irmã Maria, glorinha, meu Deus, meu Deus, meu Deus Maria, glorinha, minha irmã